Fala galera, sou a Vanessa Cristina da equipe Fast Wheels Pups Tá todo mundo descansando né, mas aqui o trabalho não para Dia 31 eu tenho a prova da São Silvestre, ganhei o ano passado Agora vamos em busca do bicampeonato e conto com a torcida de todos Obrigado Obrigado